O episódio aconteceu na rua Carlos Eduardo, no Jardim Primavera. Câmeras de segurança registraram o momento em que Raniele, Cristine e Vilela é atacada pelo bandido. O homem desce de uma picape branca e começa a agredi-la com socos e pontapés. Raniele contou à polícia que o homem tentou forçá-la a entrar no veículo, só que ela conseguiu escapar, mas não evitou que ele levasse o celular, avaliado em mais de dois mil reais. A vítima ficou bastante lesionada e teve que receber atendimento médico. Não é a primeira vez que o homem da picape branca ataca. Recentemente, uma mulher foi agredida por ele, em frente a um supermercado de Araporã. A polícia militar considera o caso isolado e prometeu prender o suspeito o quanto antes. Com relação a esse episódio lamentável que nós verificamos aí, esse roubo ao celular, que essa senhora foi vítima, inclusive, de agressões graves por parte desse covarde, desse marginal, nós estamos com toda a polícia militar que está empenhada em localizar o condutor, o autor dessa barbárie. Inclusive, o nosso serviço de inteligência em apoio aos policiais limitados fatados, com certeza nós vamos colocar as mãos desse marginal, desse covarde marginal. Nós que estamos combatendo veementemente aí o crime de roubo transvergunte, com redução nesse trimestre de 30% de crimes dessa natureza. Então, é um desafio para nós e nós vamos, com certeza, colocar as mãos nesse marginal.